Estou agradecendo mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é a veterinária Ana Cláudia Vizchi. Ana Cláudia, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada. Obrigada pelo convite. Ana Cláudia, a gente vê muitas pessoas em dúvida ainda em relação à popular varíla dos macacos. Pode até não ser mais usado esse termo devido a muitas pessoas estarem aí até matando próprios macacos achando que tem uma ligação com a doença. E não é bem assim, né? Não, não é assim, João, porque na realidade está acontecendo agora o que já aconteceu na febre amarela. Algumas pessoas acabam envenenando esses animais, como já houve o caso em Rio Preto, que eles estão investigando a morte de alguns macacos, por pensarem que esse é o hospedeiro da varíola dos macacos. E realmente o macaco é tão vítima como a gente, porque até hoje não se descobriu nenhuma transmissão de animal para ser humano, só a transmissão direto de ser humano para ser humano da varíola, tanto aqui como na Europa, nos outros países. Na realidade isso retornou porque houve um desatento em relação a essa doença. E como ela é uma epidemia ainda na África, República do Congo e outros países daquela região, então foi onde alguém deve ter ido até o local e houve essa contaminação. Agora com a volta das viagens e festas depois do Covid, então eu acho que é aí que se esqueceu um pouco da doença e ela retornou. Mas não tem a ver realmente com os macacos e eles estão sendo vítimas, coitados, igual foi na febre amarela. E a gente tem que lembrar que você matar um animal, seja ele qual for, da fauna ou um animal doméstico, é um crime. E hoje é sujeito à pena mesmo. Você percebe que um pouco é desconhecimento, varíola dos macacos, a culpa é dos macacos. É, exatamente. Por isso as pessoas pensam desse jeito? Na realidade é um vírus da família do pox vírus. Então, por se chamar Moken Pox, que é da varíola dos macacos, eu acho que houve uma relação errônea disso. Inclusive até a OMS está pensando em mudar de nome, para quem não acha mais essa relação com o macaco. Para ver se tira esse estigma e o pessoal passa a entender melhor. Porque realmente você chegar num animal e tentar matá-lo é uma ignorância total em relação à doença, né? A gente tem caso aqui de pessoal encontrar macacos, seja em poços, chega em Águas da Prata. Então não precisa se preocupar, pode continuar visitas. Ou seja, é se informar, né? Se informar, realmente, né? A gente tem muito macaquinho em poços nessa região. O pessoal trata e isso tem que continuar. Eles vêm muito perto, então não tem por que ter medo, porque a contaminação não tem nada a ver. Na febre amarela, o macaco, ele é um alerta das autoridades de saúde, né? Ele funciona assim. Sim, porque ele adoece, né? Acaba morrendo e aí eles começam a investigar. Agora, não tem nenhum relato dos nossos macacos, né? Houve lá em 1950, o primeiro caso, que se achou um macaco morto da varíola, mas isso o macaco da região africana, que é onde a gente tem a epidemia, que nunca deixou de existir, né? Então, os nossos macacos aqui não são espedeiros e não tem a doença. É importante as pessoas terem essa consciência para ajudar a preservar e não ter um preconceito com o animal, né? Não, sim, o preconceito ainda existe, né? Nos dias de hoje, a gente tem tanta informação, a internet nos mostra tanta coisa, tão fácil da gente ler e se informar. E aí ainda tem gente que, só pelo simples fato de ter o nome do macaco, relacionar a ele como o culpado de mais essa doença, né? Como foi da febre amarela. Bom, Ana, a gente está falando da... a gente falou da varíola dos macacos, a gente falou da febre amarela, mas uma doença que vem ressurgindo também, preocupando a região, é a raiva. Não tínhamos casos na região, tivemos, acho que um caso aqui ano passado, em um bairro, tivemos agora em um município, se não me falha a memória, acho que é Muzambinho. Tivemos em Belo Horizonte pessoas que foram contaminadas com a raiva, vieram a óbito. Então, são doenças que não se viam falar tanto e agora vem retornando, né? Isso é um alerta, né? É isso, é um alerta, João, para que a gente vacine os nossos animais domésticos, né? Na realidade, muitas pessoas acabam deixando a vacinação para trás, acabam esquecendo, né? A campanha de vacinação todo ano acontece, né? Às vezes ela acontece um pouco tardia, normalmente era o mês de agosto, ano passado acho que foi lá para setembro. Então, assim, a gente não deixar de vacinar. E saber que a campanha é no mês de agosto ou setembro, mas que as clínicas veterinárias, os locais onde trabalham com os animais, vão ter a vacina antirrábica o ano todo. Então, a gente tem vacina de raiva de janeiro a janeiro, não tem data. Então, se passou a data da campanha, tenta procurar um local que você consiga vacinar o seu animal. Porque o que acontece? A partir do momento que a gente vai deixando de vacinar, a doença vai aparecendo, como acontece com todas as outras. Então, a gente tendo um número maior de animais vacinados, quanto mais, melhor para que a gente também esteja protegido, né? Isso, a gente sempre fala dos pequenos pós. A campanha aqui na rede municipal, se não me falem, a minha morada vai começar no dia 22 de agosto e vai estender até setembro. Mas também, para os animais de grande porte também a importância. Também, a importância de gado, os animais, o pessoal da pecuária que tem esses animais no trabalho. Eu acho muito importante que se informem e vão atrás, né? De fazer a vacinação. Porque, na realidade, os grandes animais que ficam a nossa maior preocupação. Onde tem o maior contato do morcego, hematófago, que vai lá, vai picar essa vaca, vai picar esse cavalo. E aí, começar toda essa contaminação para a gente também, né? Ana, eu queria muito agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. O pessoal não precisa ter preconceito com os macacos, né? Não. Pode deixar eles no seu ambiente lá quietinhos, que está tudo certo. Muito obrigado. Obrigada, viu? Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a veterinária Ana Cláudia Vizchi. A Sessão TV Atende com a veterinária Ana Cláudia Vizchi.